Foi lá sem IDM, tem eu e os moleque Brincando de polícia e ladrão Estinha em todos, eu menores de 13 anos ali, inocência, infância, adolescência Menos tolerância, paciência, ignorância, as viaduras que descia a milhão Enquanto joando lá embaixo perto do lixão, nós tem o TikTok na mão de comunicação E só uma tensão da guarnição, chegando apavorado, derrapado Gritando para, para, mas todo mundo saiu pulando na sua cara Aqui na quebra a opressão tem demais, até quem não devem Pega o resultado, diário de imaginais, incriminais, em atos desleiais Tipo marioneta de satanás, o que me faz perder a paz É que pra eles tantos fez e tantos faz Os moleque quer brincar ou quer ser feliz Brincando de polícia e ladrão Os moleque quer brincar ou quer ser feliz Brincando de polícia e ladrão Os moleque quer brincar ou quer ser feliz Os moleque quer brincar no período da noite A morte de Capu vem carregando uma foice E se tromba com ele nas madrugas, morre ou por sorte Consegue sair de fuga, não corre mais evolução Um dos tempos, tempo, muito louco Vejo a maldade em cada olhar, em cada desejo Tipo o beijo do Judas A enganar Jesus e que sofreu caralho Machucado carregando a cruz Brincadeira de mau gosto, lágrimas no rosto Inimigo, seu lado, amigo do lado oposto Os caçadores do RT, o escudo é a fé Acontece o que acontecer, vem o que vier Você quer brincar, mas a brincadeira é pesada Na realidade, a maldade ali tá estampada Na sua cara, olha a frente do nariz Os moleque quer brincar ou quer ser feliz Brincando de polícia ladrão Os moleque quer brincar ou quer ser feliz Brincando de polícia ladrão Os moleque quer brincar ou quer ser feliz Brincando de polícia ladrão Os moleque quer brincar ou quer ser feliz Brincando de polícia ladrão Obrigado.